Olá, tudo bem com você? Seja muito bem-vindo! Nesse vídeo, nós vamos falar sobre o brócolis. Quais os benefícios do brócolis? Será que ele vai me ajudar a emagrecer? O que ele vai acrescentar pra minha saúde? Então fica comigo nesse vídeo que eu vou te contar sobre tudo isso e ainda te trazer algumas ideias de como colocar o brócolis na sua rotina de alimentação. Mas antes, eu quero te convidar a se inscrever aqui no nosso canal. A gente tem diversos vídeos falando sobre os alimentos, sobre saúde, então não deixe de fazer isso, eu tenho certeza que você vai adorar. E também já aperta no sininho logo do lado, que assim você não perde nadinha que a gente postar por aqui. O brócolis é um vegetal do gênero das brássicas. Ele tem uma cor verde mais escura e a gente lembra muito de caules de árvore, né? Pequenos talinhos, então ele lembra uma arvorezinha pequenininha. O brócolis é da mesma família do couve-flor, do repolho, da couve de bruxelas, e eles são conhecidos como crucíferas. Então eles vão ter propriedades que são similares, mas logicamente cada um vai ter sua característica e a sua importância pra nossa saúde. E é por isso que hoje eu vou te contar somente sobre o brócolis. Pra gente ter uma noção de calorias, de macronutrientes do brócolis, em 100 gramas a gente tem aproximadamente 34 calorias, o que é muito pouquinho, né? E disso a gente tem 6.6 gramas de carboidrato, sendo que 2.6 são de fibras. Então a gente realmente tem uma quantidade muito legal de fibras pra, né, 100 gramas do alimento. A gente vai ter ainda 2.8 de proteína e praticamente nada de gordura dentro do brócolis. Então dentro dessas 100 gramas a gente realmente tem poucos carboidratos líquidos que a gente chama, que são aqueles carboidratos que a gente realmente vai conseguir absorver. Lembrando que 2.6 gramas são só de fibras, então o que a gente realmente vai absorver de carboidrato são apenas 4 gramas. Então como você pode perceber, o brócolis é um alimento com uma alta densidade nutricional, ou seja, ele é riquíssimo em diversas vitaminas e minerais, que eu vou te contar quais são e como que vai beneficiar a nossa saúde. E ele também tem uma baixa densidade energética, ou seja, você vai poder consumir uma quantidade bem grande, vai te saciar bem e você vai estar consumindo poucas calorias. O primeiro benefício que eu não posso deixar de te trazer é que o brócolis é um potente antioxidante e também anti-inflamatório. Isso se deve à presença de diversos compostos bioativos que a gente encontra no brócolis. A gente vai ter então a zeaxantina, o beta-caroteno, a luteína, a gente tem também o campiferol, a vitamina C, então são diversos compostos que eu vou te contar pra que eles vão servir lá dentro do nosso organismo. E como eu te falei, o brócolis é um potente anti-inflamatório, por conta de todos esses compostos que a gente vai encontrar dentro dele. E a gente precisa manter a inflamação no nosso organismo num nível baixo, né? Por quê? Um ambiente muito inflamado, um corpo muito inflamado, ele está mais propenso a desenvolver alguns tipos de doença, que é o que a gente pretende evitar. E pra pessoas que convivem com a diabetes, o brócolis é uma ótima opção pra acrescentar na rotina. Ele consegue controlar e reduzir os níveis de glicose do nosso sangue. Isso se deve por conta de três fatores principais. O primeiro deles é que a gente vai encontrar muitas fibras dentro do brócolis, como eu te contei. Ele tem essa quantidade pequena de carboidrato, né, que você realmente vai absorver. E a gente também tem um outro composto, que é o sulforafano, que está relacionado a esse processo de reduzir e controlar os níveis da glicose no sangue. Mas sempre bom lembrar, o brócolis, ele não vai fazer milagre. Se você colocar ele numa refeição e consumir pão, massas, pizza, isso não vai adiantar. Você precisa associar o brócolis ao consumo também de alimentos saudáveis, né, uma alimentação sempre equilibrada. Isso é muito importante pra controlar os níveis de glicose. Uma outra propriedade do brócolis é que ele pode ser um ótimo aliado pra quem está em processo de emagrecimento. Além de ele te promover essa saciedade aumentada, né, de você comer e realmente ficar sem fome por um período um pouquinho maior, essa quantidade de fibras que ele tem ajuda muito nesse sentido. E ele também, né, vai ter essas poucas calorias que a gente comentou lá no começo. E essa questão de ajudar a controlar os níveis de açúcar no sangue são muito positivos também pra quem está no processo de emagrecimento. Além do que, o brócolis tem um mineral que é bem importante pra gente reduzir o inchaço do corpo, que é o potássio. Quando a gente tem mais potássio circulando no nosso organismo, a gente consegue excretar mais sódio, que é esse mineral que acaba retendo um pouquinho mais de líquidos. E é o que a gente realmente precisa, né, durante o processo de emagrecimento, manter o corpo equilibrado e sem esse inchaço que acaba atrapalhando bastante. E talvez algo que ninguém te contou é que o brócolis é uma ótima fonte de vitamina C. E por isso ele é muito bom pra nossa pele e também pro nosso cabelo. Por quê? A vitamina C, ela tá relacionada à síntese de colágeno no nosso corpo. E é o colágeno que vai dar sustentação pra nossa pele e também vai fazer parte da composição do nosso cabelo. Então ele acaba sendo uma opção muito legal, por quê? A quantidade de vitamina C que a gente tem no brócolis é mais do que a metade que a gente tem na mesma quantidade de laranja. Então, por ser uma fonte vegetal, né, é uma ótima opção. E o brócolis também, ele é um amigo do nosso coração. Ele é realmente muito positivo pra nossa saúde cardiovascular. Principalmente por conta dessa quantidade, né, de compostos bioativos que a gente encontra nele. Essa quantidade de potássio que vai ajudar a reduzir um pouquinho a nossa pressão. Essa propriedade anti-inflamatória. Então tudo contribui pra ele ajudar na nossa saúde cardiovascular. E pra você ter uma ideia, a gente tem como referência de potássio a banana. O brócolis, ele vai ter uma quantidade maior de potássio do que essa fruta. Lembra que eu te falei que o brócolis, ele é rico em vitamina C. Então, por isso, ele vai ajudar bastante também a aumentar a nossa imunidade. A vitamina C e alguns outros compostos que a gente encontra no brócolis, como é o caso do beta-caroteno, eles estão relacionados à síntese de algumas células que participam do nosso sistema imune. Então é por isso que ele vai ser muito positivo em aumentar a nossa imunidade. E alguns desses compostos, como é o caso da luteína, da zeaxantina e também do beta-caroteno, vão participar de vários processos que acontecem na saúde dos nossos olhos. prevenindo danos, né, estresse oxidativo nessa região. Então acaba sendo muito legal também pra saúde dos nossos olhos. E além de tudo isso que a gente tá falando por aqui, o brócolis ainda pode ser muito positivo pra nossa saúde óssea. Porque ele tem uma quantidade bem legal de cálcio e também de vitamina K. Que é uma vitamina e um mineral que estão muito relacionados, né, à síntese, né, de tudo que acontece ali pra gente formar o osso. Essa quantidade de fibras que a gente encontra no brócolis pode ser muito positiva pra nossa digestão e também melhorar casos de constipação. Esses antioxidantes que a gente encontra nele também podem ser muito positivos junto com as fibras pra nossa microbiota intestinal, que são aquelas bactérias que moram dentro do nosso intestino. E a gente precisa cuidar de quais bactérias estão vivendo lá, porque elas vão definir muita coisa no nosso metabolismo, inclusive o processo de emagrecimento e também a nossa saúde. E pra pessoas que estão com anemia ou já tiveram anemia e precisam ter esse cuidado, o brócolis é uma ótima opção pra acrescentar também na rotina. Por quê? Ele é rico em ferro e também em cobre. Que estão relacionados, né, esses dois minerais estão relacionados com a síntese das hemácias, que são as nossas células do sangue. Além de que, essa propriedade de ter a vitamina C vai ajudar bastante na absorção desse ferro que a gente encontra no brócolis. E uma das propriedades que estão sendo muito estudadas nos últimos tempos é a proteção contra o câncer. A gente tem diversos compostos dentro do brócolis que estão relacionados a essa prevenção. Então, só pra você ter uma ideia, a gente tem o indol-3-carbinol, a gente tem o sulforafano, glucosinolatos, a própria luteína. Então, não dá pra gente falar, ah, isso daqui vai realmente prevenir. Você tem que ter associado um estilo de vida saudável, uma alimentação equilibrada, mas se você acrescentar o brócolis, a gente vai ter esses compostos bioativos que a gente chama, que vão atuar, né, lá nas nossas células pra prevenir que o câncer seja desenvolvido. Pra gente aproveitar todos esses compostos, todas essas vitaminas que a gente encontra no brócolis, a melhor forma de consumo é o cru. Por quê? A gente sabe que quando passa por um processo de cocção, mesmo que minimamente a gente perde alguns tipos de vitaminas. A gente pode consumir ele cru na forma de salada. Mas se você realmente não gosta, o ideal é que a gente não deixe o brócolis cozinhando por muito tempo até ele ficar branco, por exemplo, né? Às vezes a gente esquece lá dentro da água e acaba perdendo todos esses benefícios. Então, a melhor forma pra você minimizar essas perdas é você cozinhar o brócolis, então, no vapor ou você grelhar rapidinho ali na frigideira. E caso você cozinhe o brócolis na água, seja a sua forma preferida, tente utilizar essa água que você cozinhou o brócolis, porque ali a gente vai ter realmente uma concentração muito grande de vitaminas e minerais. Então, você pode utilizar, por exemplo, essa água pra fazer um caldo, né? Uma sopa, colocar pra cozinhar o arroz ou fazer a quinoa, né? Se é algo que você consome. Achar jeitos de utilizar essa água pra você não perder todas essas vitaminas, todos esses minerais. E pra gente mudar a forma de consumo, você pode utilizar o brócolis também pra fazer um purezinho, né? Você pode misturar até mesmo com alguns tipos de batata, se você gostar, ou então fazer realmente só o purê com o brócolis. Fica super gostoso. Outra forma de consumo que ficou bastante conhecida é fazer como se fosse um arroz de brócolis. Então, você vai passar ele pelo processador, ele vai ficar pequenininho, e aí você vai comer, né? Pode colocar algum molhinho por cima, da mesma forma que você consumiria o arroz. Isso serve principalmente pra pessoas que estão evitando um pouquinho o consumo de carboidrato, né? Estão reduzindo esse consumo. E você ainda pode utilizar o brócolis como recheio de diversas preparações. Vai fazer um muffin, uma panqueca, colocar no recheio de uma torta, vai acrescentar muita coisa, nutricionalmente falando, e ainda vai te trazer um sabor super legal. Me conta sobre você. Você tem uma receita de brócolis diferente? Como que você utiliza ele na tua rotina? Tenho certeza que depois de tudo isso que eu te contei, você vai querer colocar ainda mais o brócolis na sua rotina. Então, me conta aqui nos comentários. Eu vou adorar saber um pouquinho mais de você. Não esquece também de curtir esse vídeo se eu te ajudei de alguma forma. Eu espero você nos próximos. Tchau, tchau!